Ah, a gente tem mais dois minutos, fomos, vamos tocar outro então Vem se aceitar Vem se dar um perdão, vivo a minha escuridão, vou sozinha te notar Nasci logo, me enterei, foi o mesmo que te amei, não posso mais notar Disseram que eu só cresceria se eu não fosse aceitar Minha deserto, essa vida é vencido, acho que eu vou falar Ah, a gente tem mais dois minutos, fomos, vamos tocar outro tempo que eu perdi Minha deserto, essa vida é vencido, acho que eu vou falar Ah, a gente tem mais dois minutos, fomos, vamos tocar outro tempo que eu perdi A gente tem mais dois minutos, fomos, vamos tocar outro tempo que eu perdi A gente tem mais dois minutos, fomos, vamos tocar outro tempo que eu perdi A gente tem mais dois minutos, fomos, vamos tocar outro tempo que eu perdi A gente tem mais dois minutos, fomos, vamos tocar outro tempo que eu perdi A gente tem mais dois minutos, fomos, vamos tocar outro tempo que eu perdi A gente tem mais dois minutos, fomos, vamos tocar outro tempo que eu perdi A gente tem mais dois minutos, fomos, vamos tocar outro tempo que eu perdi A gente tem mais dois minutos, fomos, vamos tocar outro tempo que eu perdi A gente tem mais dois minutos, fomos, vamos tocar outro tempo que eu perdi Obrigado.